O que eu fiz masa? Vem, já estamos com um homem alemão. Porque eu não me deixei, não me deixei, não me deixei. – Eu queria que vá até às a volta? – Amanhã, não, mas eu estou com um julgamento. A vontade de uma polícia, pelo menos para me em casa, enquanto aí ele dá uma autogênia ou uma? – Você deixou muitas coisas para trás? – Eu, tudo! Tudo! Por que um hospital custou em computação. – 3 dias depois do advocado acima às forças os primeiros membros do governo regional, Acompanhados por uma equipa do Laboratório Regional de Engenharia Civil, a primeira apagação está feita. A conclusão é que o terreno está muito crítico, não se prevê a iluminar para a população da faixazinha voltar à sua terra. Uma imagem de pau-preira de um neves para a RTP. Em menos de 24 horas, 4 testadores destrutivos na área foram ajustados para o mar. Dois conseguiam salvar-se e foi encontrado um corpo de outro. As buscas para utilizar o quarto pescador não tiveram sucesso. Não foi um dia fácil. O mar alto, o vento forte e o subintensa completaram as buscas do pescador desaparecido. E quando o dia estava quase a terminar, um dos três cria-rígidos que participavam nas buscas não aguentou a força das ondas. Cinco homens que iam ao mar. Para o local, logo se desculpou outros dos barcos de um helicóptero. O desgato não se conseguiu publicizar a primeira apagativa. Após momentos de alguma tensão, a gente está com o barco de palanjo. Ok, começar, começar.